Hoje, a partir das 17 horas, estamos dando continuidade à vacinação ao público adulto. Então, será realizada na unidade de saúde PSF1, ao lado do Detran. E claro, é sempre importante deixar claro e mostrar essa necessidade da vacina, tendo em vista o nosso boletim epidemiológico. Estávamos com números altos, mas graças a Deus, sem muitos casos graves. Hoje já baixou bastante, estamos aguardando às 17 horas a divulgação do novo boletim. Mas ontem, se não me engano, eram 69 casos no nosso município. E graças à vacinação, as pessoas não estão em caso grave. Temos um apenas na UTI, mas se Deus quiser, logo sairá. E precisamos do número maior de pessoas vacinadas. O importante é a vacina no braço. Sim, será aplicada a primeira dose, a segunda dose e a dose de reforço. Espero que todos aqueles que estejam com a caderneta de vacina atrasada, que procure e regularize a situação da vacinação.